Bora seguir caçando os Totes! Tem Gabriel Jesus, hein? Gabriel Jesus Totes, eu quero ele pra fazer aqui, ó. É, não vai dar pra fazer dupla, porque essa tática aqui não tem dois atacantes. Mas enfim, o Ronaldo Fenômeno apareceu, também bota o Ronaldo Fenômeno no time. Mas cara, o Bernardo Silva também ganhou uma cartinha Totes absurda e o Sanches, tá? Eu andei olhando agora melhor as cartinhas Totes, vamos ver se a gente tem sorte aí de conseguir alguns deles. Ó, o Rodrigo já veio o Totes aqui, inclusive vou pegar o Bale, porque se aparecer o Rodrigo Totes de novo, ele vai ser o nosso titular. E gente, uma coisa que é importante, né? O seu like e também a sua inscrição. Continua dando aquela força, aí vambora. Rapaz do céu, hein? Vini Júnior, Kivara ou Barnes. Vini Júnior, dois meio-campos centrais agora, hein? Quem vai fazer a boa pra gente? O trio já tá feito, né? O trio ali de ataque tá forte. Agora o primeiro meio-campo central, vamos de Gavi, o menino Gavi. Não é tão defensivo, mas é um bom jogador. E agora o outro vai ser, simplesmente, uhuhuhuhu, meu Deus do céu. Bernardo Silva, Bernardo, tem um R ali, né? Bernardo Silva. Simplesmente, o melhor Totes do momento, né? Da comunidade. É o Bernardo Silva e o Sanches, são os dois jogadores aí com o overall mais alto até o momento. Claro que vai sair outros Totes, vai sair Totes da La Liga, da Premier League, mas por enquanto, da comunidade, ele e o Sanches são os jogadores que tem o overall mais alto aí de Totes. Então, 95, olha só a condução do moleque, 99, tá? Conduz pouco a bola. Joga de meio-campo direito, esquerdo, mas a sua... Esquerdo não, meio-campo ofensivo, né? Mas a sua posição favorita é MC. E ali, mano, a condução do cara, tudo 99 praticamente. Reação 94 e Friese 97. Um monstrinho, tá? Um monstrinho. Traz pra cá. É, até que tá dando bom, hein? Tô com uma sorte, mano. Todo dia fazendo draft aqui e tá saindo os caras diferentes. Não tá saindo os Totes iguais, né? Já foi o Rodrigo, já foi o Danilo, já foi o Itavenier, o Robertson. Cara, tá vindo direitinho aí. Agora bota aqui no time. Agora vamos botar o Kerrer no time. Aí a zaga precisa reforçar, hein? Esses dois zagueiros aí tão mais ou menos. Ala, direito. Hum, também mais ou menos. Mais um zagueirinho, Daniei. Vai! Já trouxe o Bernardo Silva, agora traz um zagueiro bom também. E trouxe, hein? Trouxe o Van Dijk, normal. Tem esse jogador do Borussia que é bom demais também. Vou com ele. Não peguei o Van Dijk? Tem a chance de aparecer um Van Dijk melhor, né? Sempre tem. E já no lado esquerdo, vou pegar aqui o Frankowski. Tá. Precisamos melhorar muito a defesa e os alas. Essa é a verdade. O resto da meio aqui pra cima tá bom. E no gol tá bom também. Vou pegar aqui o Chesney. Sempre pego essa cartinha e quando ela aparece é muito boa. Vamos lá. Banco de reserva. Goleirão? Durek. Vem pra cá. Agora é a hora da verdade. Zagueiro lateral. Precisamos dos dois. Começamos com o lateral. Ó, já veio aqui o Hakimi. Pode ser ele, né? Nosso lateral direito tá com o Freeze ali, mas o Dan Freeze não é tão bom. Aquela cartinha dele. E tem também o Fran Garcia. Mas aí, tudo bem. Vamos pegar o Hakimi. Bota o Hakimi lá. Zagueiro do Ney. Zagueiro. Esta é a verdade. Precisamos de um zagueiro brabo. Um xerife. Ih, rapaz. Veio um jogador bom pra caramba, hein? Fofana. Veio o Emerson também. Zinchenko. Eu precisava de todos eles. Essa é a verdade. Mas vou pegar o Kolibali aqui que é monstruoso. Tinha até um outro jogador fofana ali que é bom também. Pronto. O xerife chegou. Aqui, rapaziada. Vamos de Rodri. Agora é o seguinte, né? Se aparecer, talvez, mais um Toto, seria interessante. Rapaz, esse Kaká é brabo. Esse Kaká é brabo, tá? Ele joga de SA ao meio campo ofensivo. A gente deixa ele aqui e depois a gente vê o que faz com ele. Mas, mano, essa cartinha dele é bizarra porque tem 5 barra 5, né? Fintas e perna ruim. Talvez a gente bota um guardo grave mais pra frente. Não sei. Vamos pensando aí. Bolfal. Precisava melhorar a zaga mesmo. Tinha que vir um zagueiro bom aqui, perdidaço. Uh, o Del Piero. Esse é o cara. Esse é o Del Piero. Eu confundi, né? Apareceu outro Del Piero no draft passado. Porque eu falei, mano, eu lembrava que era o viral maior, né? Tinha tirado 88. Mas esse 95, ele é o cara. Ele faz a diferença. Traz ele. A gente já tem o Ronaldo Fenômeno, só pra vocês terem uma ideia, né? Tá fraco esse time. Tô ironizando. Pra quem não entendeu, eu tô ironizando. Gulitão Garrincha Camp, bro. É, o negócio era pegar o gulitão, tá? Porque ele dá uma moral ali, mas a gente tá muito bem de meio campo central. Então eu vou pegar o Campbell. Porque agora sim a gente dá uma melhoradinha ainda mais, ó. Vou tirar o Kerrer ou o Alemão, né? Deixa eu ver quem eu tiro aqui, mano. Eu acho que eu vou tirar, na verdade, o Alemão. Deixa o Campbell aqui. E ainda... Nossa, mais um Totes. É chuva de Totes, amigos. Chuva de Totes. Todo dia um Totes diferente. Só aqui no canal. A gente tá com uma sorte danada. Epa. Vamos pegar o Terrier. E pra fechar esse super draft, não conseguiu o Gabriel Jesus Totes ainda, hein? Olha. E o Sanches. Eu quero muito esses dois jogadores. Mas é o seguinte, o time tá bom. O time tá legal. Os alas não foram tão bons assim, né? E a zaga poderia ter sido melhor. Essa é a verdade. Mas... A gente tá com um time bem legal. Esse Tchurã, eu nem olhei direito, né? Dedicação alta no ataque e na defesa. 1,92m. Ele é alto. Joga de volante também. Tem um ritmo, defesa e físico bom. Inclusive é o seguinte, ele vai ser titular no lugar do Gavi. O Gavi eu já testei, né? E eu tô dando preferência pros Totes porque a gente tá em momento de Totes. E agora eu vou pegar o treinador. Peguei o português Rubem Amorim. Porque ele deu um pontinho de trozamento. Então já dá aquela... Aquele helpzinho, aquela ajudinha, né? E aí? Vamos testar então o Bernardo Silva, hein? Que isso, amigos. Bora pra cima. O cara tá com dois Totes na zaga. Do Coman Totes. Caramba, mano. Tá com timão. E vamos embora, né? Bernardo Silva aqui, ó. Ele sabe o que faz com a bola. Vai tá lagando. Eu acabei errando aqui. Atrapalhou ali. Nossa, tá travando muito. Boa. Voltou pra ele. Voltou de novo pra ele. O cara é bom, hein? Quando gira assim... Boa. O Bernardo Silva. Boa, bola. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Voltou na frente. Tentou ser puxado. Virou bem. Ai, quase, mano. Ô, louco. O carrinho foi esse, filho. Carrinho perfeito. Nossa, mano. Tá com delay e um lag. Vocês não têm noção. Eu mandei o Camping eu fazer o passe três vezes pra funcionar. Hum, vai pro goleiro. Boa. Opa. Foi falta no Vini, não? Por que que não bateu forte, né? Foi dar uma bola colocada ali, velho. Aí não, né? Hum, chute. Toma. Um a zero. O cara é bom, mano. Esse cara aqui é... Ele joga direitinho. Boa jogada. Poxa, olha o domínio do Vini Júnior. Aí me quebra, Vini. Cara, esse zagueiro dele tá cortando tudo, mano. É tudo, tudo. Eu faço o drible e o zagueiro consegue recuperar a bola de um jeito. Olha, o chute bom, meu goleiro. É, rapaziada. Primeiro tempo se foi, não conseguiu chegar tanto assim. Ele chegou uma vez praticamente ali com perigo mesmo. Na verdade, ele chegou umas duas, três, né? Mas tá um a zero pra ele. Tá complicada a situação pra gente. Vamos lá. Vou fazer uma loucura, né? Botar o time mais ofensivo, botar Kaká. É, vamos ver se o Kaká ajuda a gente. Eu vou botar o Del Piero no lugar do meio. Nossa, esse zagueiro aí, pelo amor de Deus, mano. Que zagueiro é esse? Boa jogada. Ai, mano. Cruzamento de novo. Um corte do zagueiro meio automático, né, cara? Estica a pernona e dá um jeito de pegar a bola. Ah, zagueiro errou. Que isso. Quase vou contra. Olha o chute. Tem doido aqui, né? É isso. Foi jogado. Ah, de novo o zagueiro cortou, mano. Como é que pode, velho? Mano, ele tá com a defesa automática de uma forma, velho. Tá cortando todos os cruzamentos, todos os passos, tudo, velho. Ah, mais um. Agora ficou complicado pra gente. O Bernardo Silva tentou, né? Tentou, ele é bom. Mais uma vez que corta. O tempo todo corta, mano. Acordeu. Ashraf Hakimi. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Umzinho. Umzinho. Boa, boa. Kaká. Fizemos. E o passe do Bernardo Silva foi brincadeira, né? Umzinho. Final de jogo. Infelizmente, a vitória não veio. Foi um jogo disputado. O cara jogava bem, mano. O Bernardo Silva fez a dele, né? Deu um passe pra gol, né? Foi 2x1. Ele teve cinco finalizações. Eu tive quatro. Tive um pouquinho mais de posse de bola. Mas foi um bom jogo, mano. E mais um Totes aí testado, né? Bernardo Silva. Espero que consiga abrir o Jesus e o Sanches, tá? É isso. Hoje, o nome do time do cara é sem sorte. Mas a gente que tava sem sorte. Essa é a verdade. Tamo junto. E até o próximo vídeo.